eu sou a galera aqui está falando aqui que para trazer para você galera mais um vídeo aqui ó de brasil 2018 esse é um link de já você se inscreva no canal deixa o like de vocês e compartilha as redes sociais para os amigos também nos saindo em redes sociais tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos aí o título da série de agora a a gente vai ser mais difícil, a gente vai chegar na Série C, tem equipes um pouco mais forte, tem time ali que caiu ali da segunda divisão, então vai ser difícil para a gente conseguir esse título de lá, mas vamos primeiramente disputar pelo menos o título, em busca ali do título, não, do acesso ali para a segunda divisão, aqui o mais primeiramente temos dois amistosos aqui ó, vai ser ali contra a equipe do Tundela, uma equipe de Portugal e a outra vai ser aqui ó, contra a equipe ali do Carpe, que vai ser ali do jogo mesmo aqui ó, só para a gente testar aqui, nossos jogadores ali que subiu da base, aqui ó, tem um estrela aqui no time lá, Davis, ali ó, que a gente contratou, não sei nem do que foi que ele veio aqui ó, mas não mostra porque ele está ali, a gente trouxe ele aqui para a nossa base, temos ótimos jogadores, tem outro aqui ó, Cantarela aqui também, mais um da base e tem outros aqui, então a gente vai ter que emprestar alguns e manter alguns no time, eu vou emprestar primeiramente aqui esse Marvel, ele é muito ruim, ela estava aqui no time jogando aqui, mas ele não fez nada, os últimos jogos aqui ó, só jogou 5 jogos ali no nosso time e não mostrou serviço, então bora bater para o impérsimo, tem aqui alguns aqui ó, para a gente vender aqui ó, como esse ex-electo, ele tem um ótimo na temporada aqui pelo nosso time, mas não dá mais galera, a gente fez ali ó, 25 jogos e fez ali 5 gols, bora vender, porque ele está ali com 40 anos, então bora ver aqui o quanto a gente vai pegar, pouco, provavelmente vai ser muito pouco, pouco, mas a gente poderia até também botar ele na base, mas ele vai ser um jogador muito abaixo, então bora vender aqui ó, 100 mil a gente não pega nele, infelizmente, ah, vendido ali, a gente inclusive vende ali para a equipe portuguesa ali do Rio, então bora ver o outro aqui, ou outro aqui, esse Hermínio galera, mais um aqui que a gente também vai ter que vender, deixa eu ver aqui ó, quanto aqui está ali, está custando ali, 1 milhão, já vai dar para a gente botar ali, também no nosso caixa ali, eu sei, é um ótimo jogador, mas não vamos mais precisar dele, bora investir mesmo ali, na nossa base, bora ver aqui assim, pega ali 1 milhão e 200, deixa eu botar aqui ó, 1 milhão ali e 200 aqui, bora ver se a gente consegue ali vendê-lo, e não, não consigo vendê-lo, vai ser então 1 milhão e 100, bora ver se a gente consegue aqui ó, botar ali para vender por 1 milhão e 100 e foi, beleza, vende-lo para a equipe do Carbo Fence, que a gente foi campeão em cima deles, então bora ver aqui ó, Cantarela aqui, mais um jogador ali da nossa base, temos 2 goleiros, 6 goleiros que a gente tem aqui, não é muito bom não hein, galera, a gente vai ter que emprestar um em busca ali de um emprestado, então primeiramente aqui ó, o mais ruimzinho que a gente vai colocar aqui é esse Mianca Antunes, né, Mianca Antunes tem quanto? Tem 20, esse aqui ó, tem 26 e esse aqui tem 20 anos, então eu vou emprestar então esse Luiz aqui, e cadê aqui ó, botar aqui para empréstimo e bora aí em busca aqui de um por empréstimo, solta aqui ó, cadê aqui ó, procurar um jogador, um goleiro aqui ó, por empréstimo, bora ver o que a gente pode achar aqui ó, tem aqui, deixa eu ver aqui ó, tem aqui um pouco mais aqui de habilidade de goleiro, tem aqui ó, esse Ralf Mentes aqui ó, do Roda Lee, tem aqui esse Lance Lillota, tem Garcia, Dave e bora aqui nesse então aqui ó, o melhorzinho que tem aqui, 20 anos aqui para o nosso gol, um holandês ali ó, joga nessa equipe aí, então bora ver o que a gente vai querer assim, beleza, conseguimos aí ó, um reforço aqui para o nosso gosto, então bora ver o que a gente tem ali, dois goleiros certos, temos aqui ó, muitos laterais, a gente só vai precisar de dois, então bora para os amistosos, bora ver qual que a gente vai permanecer e o que a gente vai botar para fora, não vou botar aqui ó, o número da camisa deles aqui ainda, porque a gente tem que diferenciar aí, os jogadores que subiu da base, bora para o primeiro tempo ali ó, contra a equipe aí do Tom dela, vou deixar aqui no 4-4-2 galera, bora no 4-4, não, bora com três atacantes, bora aqui testar aqui nossos três atacantes e aqui vou manter assim o time, esse calvo aqui ó, mais um aqui de reforço, que eu nem tinha visto aqui ó, esse calvo aqui, bora manter aí no time, ah não, esse aqui os jogadores também que estão ali na nossa base galera, que estão ali na base do nosso time, bora lá para o primeiro tempo com três ali ó, jogando aqui amistoso, jogando na casa deles aí, a gente viaja ali até Portugal e 0 a 0 aqui por enquanto, a gente está aqui ó, a gente só deu ali 7 chutes e deram 9, então é muito melhor que a gente tem aí no primeiro tempo, bora fazer uma mudança aqui ó, esse deviaço eu vou manter, caralão também, vou tirar aqui esse calvo, bora ver o que a gente pode fazer aqui ó, esse daqui que está ali na nossa equipe principal, mais um negócio aqui é, ele é direito, a gente não tem outro jogador pela esquerda, mas eu vou ter que testar ele, bora botar ele aqui no lugar desse calvo, bora lá para esse segundo tempo, eles estão ainda muito melhor que a gente ali nesse primeiro tempo, bora fazer mais uma mudança aqui ó, um azar para a gente ali ó, deviaço aí, nosso jogador estrela aí do time, bora botar aqui ó, esse biru biru aqui no ataque e também, deixa eu ver o que a gente faz aí, temos esse Thomas Hayek, ó, tá ali com 19 anos, temos aqui Magrão, que é um zagueiro, bora botar esse Magrão aqui no lugar desse Magrão Souza, bora lá para o restante do jogo, uma zero contra aqui deles, tem um pênalti galera, a gente começou bem, a gente começou bem, vou deixar novamente aqui ó, com o Dave Assis ali, já fez um gol ali para a gente aí nesse finalzinho do primeiro tempo, do segundo tempo, e pode fazer o segundo, ó, manda uma bomba aí, aí ó, estou fazendo, ó, e a 12, ó, zero contra o tom dela ali ó, estreamos muito bem, temos ali um golzinho deles ali no final do jogo, mas o negócio é que a gente estreia bem, a gente estreia ali ó, com confiança aqui, nosso jogador de Magrão não entrou bem no jogo, Magno Souza aqui, uma pontuação de 5.6, e ela tá, não foi um jogo muito bom, agora o nosso goleiro aqui ó, Ralf Sementes aqui, estreia muito bem aqui ó, nossa, estreia ótimo aqui ó, foi de Davis Assis aqui, nosso jogador aqui, acabou de subir aqui da nossa base aqui ó, o Umberland ali que é emprestado aqui, Luiz Daniel, então bora aceitar a proposta ali desse, por empréstimo, bora ver aqui ó, nosso jogador aqui, esse Alex aqui, Fernando aqui, não fez a estreia aqui, foi que estreou aqui ó, nosso time foi esse aqui, Alex Maldonado, e também foi esse aqui ó, esse Wagner Cunha, foi os dois aqui, estreou aqui pelo nosso time, não foi muito bem, e esse Alex aqui também não foi muito bem, vamos ter então aí nossos jogadores principais mesmo, vamos jogar agora contra o Carpe ali da Itália, bora tentar mais também essa vitória, agora vou deixar, ah se vou manter no time Gabriel também, galera, vou tirar Gabriel galera, vou botar aqui ó, Marlon aqui, a gente botou para emprestado, bora ver como é que ele vai se sair em campo, bora ver aqui, botar Paulinho também aqui no meu campo, e não, eu vou levar aqui ó, como opção aqui, Paulo Vinícius, Gustavo também aqui ó, como opção, no lugar aqui desse Cantarelli, bota esse aqui para frente, para andar também aqui no nosso lateral, bota aqui Alex e Ronaldo aqui, não foi bem aqui esse nosso lateral, e vou botar aqui esse Vitor Francesco aqui ó, Francisco aqui na lateral esquerda, pronto, esse é o nosso time, bora lá para o primeiro tempo, vou levar esse William, não, vou levar esse Alex aqui, o Maldonado aqui ó, como opção, bora lá para o primeiro tempo contra ele, esse Alves aqui, ó é um ótimo jogador hein galera, esse Calvi aqui ó, vou levar ele também como opção, no lugar aqui desse Biro Biro, pronto, bora lá para o primeiro tempo aí contra a equipe do Carpe, jogando fora do caso ali contra ele, bora ver como é que vai ser aqui, nosso time ó, Marcelo novamente ó, Davi Assis aqui, que ótimo jogador aí ó, pode ser aí eleito aí, um dos melhores jogadores aí, é estreante aí, pela série C, bora ver como é que vai ser a estreia dele, esse aqui é só amistoso, mas pelo que eu tô vendo aqui ó, pode ser aí um dos melhores jogadores aqui que a gente tem no time, bora botar aqui ó, esse Paulo Vinícius aqui no meu campo, e também galera, a defesa também, no meu campo, esse Regi já que tá cansado, bora botar aqui, esse Gustavo aqui, no meu campo galera, bora lá para esse segundo tempo, e a gente conseguiu o empate, vira o jogo ali a equipe do Carpe, a gente pode fazer, mas não, fernizar mais um ali a equipe desse ali, expulsa ali o jogador dele, bora botar aqui ó, esse, deixa eu ver Gabriel, não vou botar aqui esse Calvi aqui, não, vou botar aqui no ataque, vou botar aqui esse Gabriel aqui no galinho, desse Marlo, pronto, bora para esse restante jogo, 3 a 1 ali para a equipe do Carpe, olha de virada ali, consegue uma ótima vitória, e o nosso goleiro novamente aqui ó, fez uma ótima partida, filha de francês aqui, não ia ter estreia muito bem, Alex Reynold aqui ó, 5.9, já foi melhor dele do que o outro, nosso lateral, Sirius, Leonardo Pereira aqui ó, 5.3, Magnus Souza ali, 5.6, e bora logo, agora aí ó, para a estreia aí, do Paulistão, bora ver como vai ser a nossa estreia, agora é o jogo aqui oficialmente aí, bora primeiramente aqui ó, botar o número aqui, dos nossos jogadores, e aqui no automático, e bora botar aqui ó, a gente vai ter que botar aqui para emprestar aqui, um desses dois, ou esse Walter Cunha aqui, ou esse Vitor Francisco, um dos dois aqui, a gente vai ter que emprestar, mas os dois aqui ó, teve o desempenho quase igual, mas esse Vitor Francisco aqui ó, foi um pouco melhor ali, do que Walter Cunha, mas eu vou manter ali, depois a gente vê se a gente mantém no time, ou empresta para alguma equipe, bora primeiramente estreia aí ó, pelo Paulistão, vai ser contra a equipe aí, do Bragantino, eu vou manter aqui ó, esse Dave Asher, jogo bem de massa ali, gostei, então bora ver a estreia dele aí, contra a equipe aí do Bragantino, e o meu campo, vou manter assim, a defesa também, bora, aliás, vou tirar esse Alex aqui ó, não foi muito bem, bora aqui, esse Alex, esse Alex Reinando aqui, e vou deixar ali, esse Alex aqui, mal do nada ali, no banco, e esse nosso time aqui ó, Vitor Francisco, vou dar mais essa chance ali, bora ver como é que vai ser a estreia dele, bora lá para o primeiro tempo, contra o time aí ó, do Bragantino aqui, jogando no Europa, tem um 0 a 0 ali por enquanto, tem ali ó, Ponte Preta ali, 1 a 0 ali na equipe do RB, e a gente fica no 0 a 0 ali, parcialmente contra o Bragantino, bora ver aqui ó, nossa defesa aqui, não está bem magrão aqui ó, não está aí, não está muito cansado, esse Magno Souza aqui, está um pouco mais cansado aqui, na nossa defesa, a gente tem a opção de pegar mais dois jogadores aí, por empréstimo, mas primeiramente, bora ver onde é que a gente está precisando aí, de jogadores, do ataque, eu vou mandar aqui ó, nosso atacante ali, sofre ali, aliás, recebe ali um cartão amarelo, eu vou recorrer mais um pouco, bora ver como é que ele vai sair, e a gente bota aqui ó, Alex aqui, mal do nada ali na lateral, bora ver como é que vai ser o desempenho dele, 1x0 ali ó, para a equipe do Bragantino, e a 2x0, a gente não está bem aqui, nesse segundo tempo, no primeiro tempo, a gente foi muito melhor, bora recuar aqui ó, nossos dois zagueiros, e botar aqui ó, mais um atacante aqui na frente, esse David Assis, Assis aqui ó, ele é esquerda, então vou deixando aqui para ele esquerda, botar aqui Carlão, no ataque, bora para o restante do jogo, bora aqui ó, esse Paulo Vinicius aqui no meu campo, e vou deixar como um batido de falta aqui, com o David Assis, bora ali para o restante do jogo, e a 2x0 para o Bragantino, a gente não consegue estrear muito bem, aqui no Paulistão, eles começam ali ó, muito bem, e a gente caiu no grupo muito forte ali ó, que tem ali a equipe do Corinthians, RB Brasil, e tem o São Paulo, vai ser difícil ali para a gente, não pode ficar ali no vermelho, porque a gente se não, não participa aí, do Paulistão na próxima temporada, aqui ó, tem emprestado ali, o RT emprestado ali, Marlon, então bora emprestá-lo, a gente só fica aqui, com três atacantes no elenco, e a gente vai ter que decidir aqui ó, entre esses dois laterais aqui, que a gente tem, deixa eu ver aqui, eu confiei Walter Cunha, é, já deu uma melhoralizinha ali ó, 5.8 ali, nesse jogo, e então bora lá para o primeiro tempo, contra o Santos, Santo André agora é, segundo colocado aí do grupo 2 né, deve ser ali, deixa eu ver aqui ó, onde eles estão aqui no grupo, eles estão aqui ó, no grupo do Bragantino ali ó, tá 3x3 ali, não tem estrear ali com vitória, para achar aqui, nós temos esse deviasse, não foi muito bem aqui, jogando ali de atacante, vou deixar esse Gabriel aqui, um pouco mais recuado, não vou deixar Carrão, vou confiar aqui em Carrão, Carrão foi bem ali na Série C, então bora ver como é que ele vai aqui, bota aqui ó, Paulo Vinicius aqui na Valência, e na defesa, a gente está precisando mesmo, de um zagueiro, a gente vai ter que embuchar mesmo, de um zagueiro para o empréstimo, então bora ver aqui ó, primeiramente aqui, um zagueiro aqui, que a gente possa colocar aqui, em time, deixa eu ver aqui ó, o zagueiro ali, pela direita né, bota aqui ó, pela direita, e que foi empréstimo, bora ver se a gente acha que é o gol que ó, Marco Rose ali, do Frank Fus, e tem aqui Thiago Alves ali do Ceará ó, um ótimo melhor do mais, tem 34 anos, não dá, tem esse aqui ó, esse Richard D aqui, um spread, de ali, da equipe ali, do Sal, Yudai, então deve ser uma equipe aí, japonesa, tem aqui ó, desarme tem resposta, é um, é o único que tem aqui, um pouco melhorzinho aqui, para que a gente possa trazer, então, bora tentar trazer ele, tem outro aqui ó, ah, mas tem 30 e pouco usando, bora tentar trazer esse aqui, para o nosso time, não é esse aqui, deixa eu ver aqui ó, é esse, é isso mesmo, então bora voltar aqui ó, põe empréstimo, agora que ele vai aceitar a proposta, beleza, conseguimos aí um reforço aqui, para a nossa defesa, para voltar aqui ó, no 4 na reformação, ele entra aqui no nosso time, e vou botar novamente aqui, carlando e titular nesse jogo, vou manter aqui, Alex aqui maldonando ali no time, e deixa aqui ó, o número da Thomas aqui, dos jogadores, aqui é automático, pronto, bora ali para esse segundo jogo, e ó, pelo Paulistão, agora contra a equipe aí, do Santo André, o segundo colocado ali do grupo, é uma ferona para a gente ali ó, Gustavo ali ó, abre para cá ali, para nosso time, a 2 ó, 0 novamente ali com Gustavo ali ó, pode conseguir um hat-trick aqui, nesse jogo, vou botar aqui ó, já esse cantarela, aqui tem desarmarcação, um volante, então bora até aqui, na volância, e deixa eu ver mais alguma mudança, não, vou manter esse último time, bora ali para esse segundo tempo, Paulistão muito melhor com a gente, estão segurando um pouco mais a bola ali ó, 2 a 0 e a 2 a 1, diminuiu o placar, conseguiu empate, bora fazer a mudança, nossa defesa ali, sofreu dois gols rapidinho, agora bora até aqui ó, esse Paulo Vinícius aqui no meu campo, e também a nossa defesa aqui, está se segurando um pouco, bora fazer alguma mudança aqui no time, eles estão jogando ali ó, no contra-ataque galera, vou manter o seu time, bora lá para esse restante aí, desse segundo tempo, e a 2 a 2 ali, a gente consegue com a vitória, no finalzinho do jogo ali, aos 48 minutos do jogo, a gente consegue a vitória, contra a equipe, do Santo André, nossa primeira vitória, a gente estrela ali com um empate, e conseguimos a vitória aí, no segundo jogo, contra o Santo André, agora bora para o próximo jogo, tentar a vitória, que vai ser contra a equipe, do Guarani galera, mas vai ser para o próximo vídeo, porque o vídeo ali ó, já está ali, aos 15 minutos de vídeo ali, então, bora finalizar aqui com você, no próximo vídeo, tem o jogo aí, contra a equipe do Guarani, depois também aqui ó, tem o jogo, contra a equipe, cadê aqui o nosso time, nosso time aqui ó, vai jogar aqui, contra a equipe, na ponte breta, ponte breta aí ó, foi muito bom, vem contra o nosso time aí, na última temporada, bora tentar dar a rota por cima aí, contra eles, então galera, bom ficando por aqui, pedindo até já, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ressuscitem os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau!